Oi, gente! Eu hoje vou falar sobre a Ilíada e a Odisseia. O porquê ler e como ler. Primeira coisa, porquê ler? Gente, porque é incrível, é muito legal, é muito legal. Então, foi escrito em 700 a.C. por Homero, que ninguém sabe quem é, se era um homem só ou se eram vários, até hoje não se sabe. Ele escreveu sobre uma guerra que teria se passado mais ou menos em 1250 a.C., que é a Guerra de Troia, que é a história do último ano da Guerra de Troia, é a Ilíada. E, depois que acabou a Guerra de Troia, Ulisses ou Odisseu, daí Odisseia, a volta dele ao lar, que demorou 10 anos. A Guerra de Troia demorou 10 anos e a volta de Odisseu ao lar demorou mais 10 anos. E as aventuras que ele passou, tudo que ele passou para voltar ao lar. Então, ele é um personagem que vem da Guerra de Troia, vem da Ilíada e vai até o final da Odisseia. Então, são duas obras em uma, ou uma em duas. É importante que você, ao menos, tenha lido ou saiba sobre a Ilíada para ler a Odisseia, para saber quem são esses personagens que estão sendo falados depois na Odisseia. E quem era a Odisseia? Quem era a Odisseia? Odisseia e Ilíada são a mesma pessoa, só o nome que muda. Odisseia é em grego, daí a Odisseia. E a Odisseia tem três partes. A telemarquia, o regresso e Ítaca. Ítaca era a terra dele, o reino dele. Telemaquia é baseado em Telemaco, que era o filho dele. Quando ele saiu para buscar o pai, regresso, ele conta as aventuras dele, quando ele começa a voltar para Ítaca. Então, são 20 anos, e a mulher dele lá esperando 20 anos. Ele voltar, o filho dele também esperando 20 anos, ele louco para voltar. Conta por quê? O que aconteceu? É muito interessante, porque além da história ser muito legal, principalmente da Odisseia, a história é muito legal mesmo, você está lendo uma coisa que foi escrita em 700 antes de Cristo, naquela época, por uma pessoa daquela época, com o texto daquela época, e mostra bem o que eles acreditavam, os costumes. A gente não está lendo algo que as pessoas já agora escreveram sobre aquela época. A gente está lendo coisas de pessoas daquela época, como se eu estivesse lá naquela época, ouvindo ele contar as histórias. Isso é incrível. Então, fala dos costumes, das mitologias, das crenças, que eles tinham os deuses, os deuses. Eu não sabia, eu fiquei impressionada, eu achei muito legal. Os deuses fazem parte o tempo todo dos dois livros, das duas obras, principalmente na Odisseia. Eles que guiam a guerra, eles que depois guiam a nau, o barco de Odisseu, ou não, ou atrapalham. Tudo são os deuses, era a crença deles. Para quem se interessa por mitologia grega, é incrível. É incrível, você vê a mitologia grega contada por um grego. É a transcrição, claro que está traduzido. Quem quiser ler mesmo o que ele escreveu, leia em grego, vai aprender grego. Mas é a tradução do que ele escreveu. Então, eu achei incrível. E fala dos deuses, fala da aventura. A aventura de Odisseu é muito legal. Ele vai parar no reino de Hades, que é o deus dos mortos. Hades, para os gregos, Plutão, depois, bem depois, para os romanos. Ele vai no reino dos mortos, encontram com pessoas mortas, que já haviam morrido, conversa com elas. Inclusive com a própria mãe. E ele também passa pela terra do Ciclopes. É muito divertido, é muito interessante. E você vê que eles acreditavam naquilo naquela época, que fosse verdade mesmo. tivesse sido verdade, ao menos a guerra de Troia, ao menos, claro, povoada por muitas mitologias, mas a guerra de Troia, para eles, tinha sido verdadeira. Inclusive tem um documentário, vou colocar aqui embaixo, que eu achei muito interessante, falando até que ponto pode ter sido verdade. E como foi a descoberta de Troia, no século XIX, por uma pessoa que era obcecada por Troia. Ele foi ganhar dinheiro, ganhar dinheiro com ouro, para conseguir fazer as escavações e descobrir Troia. Ele era obcecado com a Elíada, e com a guerra de Troia. Eu vou colocar aqui embaixo. Também tem alguns livros que vocês podem ter uma noção. Esse livro aqui, agora eu vou falar dos livros, né? Como ler a Elíada e a Odisseia. Como eu já falei, o ideal é que você leia a Elíada antes, para você saber o que aconteceu depois para a Odisseia. Mas se você quiser ler a Odisseia, só vá em algum lugar, ou numa Wikipedia, ou em algum lugar para ler um resumo do que aconteceu na Elíada. Ou veja algum documentário sobre a guerra de Troia, para depois ler a Odisseia, porque é uma continuação. Mas esse livro aqui, do Menelaus, vamos abrir. Menelaus Stafanides. Ele não é uma tradução. Tanto é que aqui não está. Aqui a tradução é dele para o português. Ele não é o tradutor. Ele é o autor. Ele faz uma... Não é um resumo também. Ele coloca de uma maneira mais fácil tudo o que acontece durante tanto a Elíada, e depois ele escreve também sobre a Odisseia. O que é interessante dessa obra dele é que ele fica aqui, só que uns 40% do livro é que começa realmente a Elíada. porque até aqui ele fala do que aconteceu antes, que é muito importante. Isso é bem legal para a gente saber o que aconteceu antes da Elíada. O que tinha acontecido? O que aconteceu para detonar ali? Porque começa no nono ano da Guerra de Troia. Por que tinha aquela guerra? E ele explica aqui nove anos de guerra, e aí depois que ele começa aqui, Elíada de Homero. Então, seria o ideal vocês lerem esse início em algum lugar, se vocês não terem muita noção. Esse aqui é o início da Elíada, tá? A querela entre Aquiles e Agamemnon. Esse livro é bom vocês lerem uma parte, lerem ele junto com o outro, se vocês quiserem, claro, né? Que é a tradução mesmo em versos, que aí esse outro seria a tradução do que Homero realmente escreveu. Esse aqui, ele transcreve em prosa, de uma linguagem mais fácil, mas ele não resume nada, ele tira pouquíssimas coisas. Ele faz uma transcrição, realmente, do que aconteceu em prosa, mas sem ser uma tradução, né? Quiseram os deuses que Aquiles e Agamemnon discutissem e se tornarem inimigos, depois de o grande Átrida ter insultado Crises, o sacerdote de Apolo. Começa assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que começa essa tradução aqui, que é muito boa, essa daqui é a tradução mesmo de um professor da UNB, renomado e tal. Canta minha cólera, ó deusa, funesta de Aquilidas périda, causa que foi de os Aquiles sofrerem trabalho sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos. Depois melhora. Depois melhora. Mas o início é bem difícil. Então é legal você saber o que aconteceu. Depois fica mais fácil. Por exemplo, os heróis todos arquivos então, logo ali concordaram e que se o velho acatasse, aceitando os presentes magníficos. Somente ao peito do Átrida, Agamemnon, o Alvítride desprove, que o repeliu com dureza, assacando-lhe insultos pesados. Depois você se acostuma com a linguagem. E tem uma... E para quem for ler aqui no iPad ou no Kindle, né? É bem legal porque você tem aqui, ó, Wikipedia, arquivos, aqui não tem nenhuma tradução, mas você pode ir para a Wikipedia mesmo me tentar achar. Átrida costuma se referir a um ou dois ou dos dois filhos de Atreu, Agamemnon e Menelau. Átrida, Atreu, né? Agamemnon e Menelau. Menelau era o marido da Helena que foi roubada e levada para Troia. Levada por própria vontade raptada, né? O rapto de Helena que foi a causa da Guerra de Troia. Tem tudo aqui explicadinho, tá bom? E Agamemnon era o rei, o que estava comandando, comandando a guerra pela parte grega. E ele estava lutando com Aquiles, que é o início da Ilíada, que era o maior guerreiro que eles tinham, o maior herói, o maior guerreiro que eles tinham lá na guerra, que era fundamental para vencer. E é agora, a outra tradução, gente, que tem essa aqui, ó. Haroldo de Campos é muito boa. É incrível. Ilíada de Almer. Também é muito difícil esse início. A ira a Deusa celebra do Peléio Aquiles. O irado desvario que a Zaqueus tantas penas trouxe. Mas depois, como eu falei, fica mais fácil de ler. Pulem as primeiras, vocês não conseguiram, né? Nove dias se bilam... Vou pegar aqui. Nove dias se bilam flechas do exército. No décimo, o Aquileu convoca o povo à Ágara. Por exemplo, Aquileu, Átrida, isso aqui é tudo grego. Entendeu? Depois vocês vão ver. Vocês também podem procurar aqui, né? E, por exemplo, Aquileu. Esse daqui, definir. Não tem buscar na web. Ele vai... Aquileu relativo ao tendão de Aquiles. Aí você volta. Convoca o povo à Ágara. Não sei o que é Ágara. Vamos lá. O que é Ágara? Definir. Aqui não tem buscar na web. O problema é que... Aqui tem. O que pede. Ágara, Assembleia, lugar de reunião, derivada. É um termo grego que significa reunião de qualquer natureza. Geralmente empregada em Homero como uma reunião geral de pessoas. Ó, Ágara Romana. É muito legal. É muito bom. Por isso que eu gosto de livro digital. Você já vai... Tem todas as informações. Então, dá para ler. Não é tão difícil. isso eu acho muito bonito. Tem algumas coisas muito bonitas, assim, né? Inspiração de Era. Ó, estão falando das dos deuses já. Inspiração de Era, a deusa, braços brancos, aflita ao contemplar os danos que morriam. Danos, gregos. Depois que estavam juntos, reunidos, todos ergueu-se e lhes falou Aquiles, pés velozes. Atreide. É tipo assim, Aquiles, pés velozes. É um... É um apelido dele, né? Um jeito dele ser conhecido. Atreide, agora, penso. A gente já viu. Atreide, atreu, agora, ou seja, grego, atreide, agora, penso, o descaminho oblíquo nos frustra e força o passo atrás. Se há mortes salvos, se há mortes salvos, que simultâneas guerra e peste a que os domam. Vamos, sem mais, ouvir arúspice ou vidente. Dá pra entender, só que não dá pra entender tudo, né? Você tem que passar assim um pouco. Mas eu achei muito bonita essa tradução. Realmente, é muito poética. Então, pra quem quiser, como eu já falei, vocês podem ler esse daqui mais fácil, do Menelaus. A Odisseia é a mesma coisa. Também tem a Odisseia dele, tá? E, agora, eu indico esse Homero aqui, essa Odisseia aqui, ó. Tradução do Ronaldo Schüller, que é muito bom. a tradução. É muito boa, ela é mais fácil. Ela é uma tradução que dá pra você ler, ouvir. Vamos bater aqui. Aqui, o tablet. eu vou pegar um trecho da Terra dos Mortos, olha, quando ele encontra Jocasta. A mãe de Édipo, eu vi, a bela Epicasta, culpada de grave crime cometido na ignorância ao casar com seu filho. Ele encontra no Reino dos Mortos Jocasta. Este, o Nilce, a mãe, conta, é muito legal, vocês vão ver que não é tão fácil. Leda, eu vi a mulher que dormia com o Tindareu, desse herói, ela teve dois filhos corajosos, castor, dormador de cavalos e pólox, exime e pugilista. Um e outro vivem, embora cobertos pela terra produtiva. Não é tão fácil, não é um texto tão fluente, mas dá pra entender, e é traduzido por um tradutor que já premiado, é o que eu li, tá? Esse aqui foi o que eu li e da Ilíada eu estou lendo ainda o do Arodo de Campos, aquele que eu mostrei pra vocês, junto com o do Menelau, porque esse aqui é do Menelau, porque aí ajuda, entendeu? Às vezes fica meio complicado de entender, né? E uma dica aqui, tem esse livro aqui que eu acho muito legal, ainda não comprei, mas eu estou pra comprar, que mostra, deixa eu ver, aqui, as aventuras de Odisseu através de, em quadrinhos, é pra quem já entende um pouco da história, porque não é muito, assim, linear o que ele conta, né? Então, você vai ver, e as representações realmente são com figuras da época, né? Eu achei muito bonito. E agora eu vou mostrar como é que a gente pode também ouvir a Alexa contar pra gente a história, né? De acordo com a Wikipédia, a Alexa, o termo que deriva do latim o ensado. Alexa, para, Alexa. Alexa, começa, só falar Alexa, ela aparece. Vamos pegar o aplicativo da Alexa, aqui está. Vamos pegar aqui primeiro Odisseia. Colocar esse dispositivo. Testa, arrebatandandos de Íficlo, quiciosamente os 290. Guardava, um vidente sagaz garantiu-lhe realizar a tarefa, embora difícil, severa determinação divina. O deteve, boiadeiros do campo prenderam com pesadas cadeias. Meses e dias se escoaram, decorreu. Vista jamais me foi dado admirar do que a terra nativa. Lá me deteve em sua côncava gruta a preclara calypso. Deusa entre as deusas que ardia em desejos de que eu a esposasse. Circe, também, procurou me repeter no interior de sua casa. A deusa Eia, astuciosa, entendida. E esse livro aqui, que é do Kingdom Unlimited, que é falando sobre a guerra de Troia, a verdadeira guerra de Troia. Confirmou ser a ilha homérica ou, mais apropriadamente, com a restauração da letra antiga original com som de W, o digama, o ilius. 19, particularmente intrigante, é uma referência feita em uma carta do rei Ittita Atuzili III para um rei de Aiyawa não mencionado pelo nome. Tá, então é isso. Essas são as dicas que eu dou de como vocês podem ler a Ilíada e a Odisseia. Só mostrar, esse daqui é o que eu estava falando, tá? e essa daqui é a tradução, a outra tradução que eu achei muito boa aqui no Alex. É a mesma tradução desse aqui, ó. Desse veio aqui, a mesma tradução, tá? Só que esse tem os dois. Aquele é só a Odisseia. Então é isso. espero que vocês se animem e leiam os dois, ou ao menos a Odisseia. Vocês vão gostar bastante. É divertido e assim, acho que traz muita compreensão histórica e até do inconsciente coletivo, arquetípico. Jung, isso é Jung. ou seja, fala com a nossa alma de coisas que estão em toda a humanidade. Tá bom? Tchau.